O cara mais bonito de São Gonçalo. Ó, tô engarrido não, né? Não sei. O mais bonito. Tá brincando? Oi. Oi. Diretamente do Leão, Formiga, mais um de São Gonçalo. Fica à vontade, meu parceiro. É o seguinte, ó. Queria mandar um forte abraço para os amigos aqui, que eu esqueci o nome de todo mundo. Foi mal, desculpa, esqueci o nome. Aí, ó. A rapaziada fala assim, ó. Formiga, aonde você mora, afinal? Aí, ó. Eu moro no Boa Sul, moro no Mutuá, moro no Apolo, moro no Catarina. Eu tô igual cigano. É o seguinte, ó. Os outros falam assim, ó. Formiga, você começou agora? Eu falei, não, ó. Eu comecei lá atrás. Nunca cantei Ousadia, nunca cantei Proibidão. Eu comecei assim com uma panela de pressão. Quem souber me ajuda. Comprei uma panela de pressão. Pra quê? Só pra ver. É, é, é. Comprei uma panela de pressão. Pra quê? Só pra ver. É, eu sou solteiro. Não tenho compromisso. Se eu lavo o seu... É, eu sou solteiro. Todo mundo sabe que no mundo, na terra, os primeiros habitantes foi Eva e Adão. Quem tem um amigo com o nome de Adão, grito, ou. Na minha rua tem um carinha que é meio paradão. A mulher dele é toda gostosa e o nome dele é Adão. Ela me procurou e já me deu um papo Que não aguenta mais o seu marido Porque ele é muito parado É mais uma do formigo Eu faço tudo peladão Eu danço peladão Fico com ela, peladão Turma com ela, peladão Eu faço tudo peladão Eu danço peladão Fico com ela, peladão Eu danço peladão Eu faço tudo peladão A mulher que tem o ex-marido E nunca mais vai voltar pra ele E grito, oi Seu casamento acabou E você já tá bolada E mudou de opinião E agora só quer cachorrada Quer um cara safado Que te pega de jeito Que é doido, muito louco E aceita seus defeitos E só te liga quando quer E não quer compromisso Casamento tem os três na rua Um montão de filho Ele tá na sua frente Só você não percebeu Quem é, quem é Esse cara sou eu Vai, quem é, quem é Esse cara sou eu Liguei para o tamborzão E agora eu vou embrandar no estilo da festa rei E o formiga vai cantar Eu me sinto muito perto de você Você já tá na sua frente E agora eu vou embrandar no estilo da festa rei Mão pronta, galera! Eu tô indo proxi Eu tô indo proxi Eu tô indo proxi Eu tô indo proxi Mas eu tô indo proxi Eu tô indo proxi To you, I know I know Pega a patente em conceito Agora geral, geral como ponto assim ó Molecão do posto tá maluco e tá doidão Balança a cabeça e os braços Molecão do posto tá maluco e tá doidão Balança a cabeça e os braços Tá dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado Valeu rapaziada Meu parceiro não se mete Ele já mandou me ter o pé É o parceiro Fred Valeu logaziada Que eu mando no sapatinho Tá me filmando bonitinho Hoje tá me filmando né peixinho Se ligar no papo reto Que eu vou te dizer qual é Tá ali com um monte de papel Claro que é sua mulher Se ligar no papo reto Que eu vou mais adiante Valeu DMC que eu não sei o nome Bobo e Alexandre Eu não tô de brincadeira É porque eu não sei o nome Valeu rapaziada Bobo e Alexandre Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Bate palma pro formigo aí rapaz Esse é diferente de tudo mesmo Tchau 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 Tchau